Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quarenta e um, sete, oito, cinquenta e nove, com Roberto Rocha, Produções Onde estão aqueles olhos, que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada, em meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos, que falava só de amor Estrela que eu vi criando, eu nem sei a cor Onde estão aqueles olhos, que busco pelo mundo afora Quando amanhecer o dia, o sol eu vou embora Onde estão aqueles olhos, que trago na imaginação Seu brilho invadiu meu quarto e meu coração São azuis, são azuis, verdes, negros eu não sei Mas são castanhos aqueles olhos, que eu amei São azuis, são azuis, verdes, negros eu não sei Mas são castanhos aqueles olhos, que eu amei Este é pra você meu amigo Messias Sangue móveis, meu empresário e patrocinador do Valentim Aquele forte abraço, meu amigo Guto Farmácia Sandeis Onde estão aqueles olhos, que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada, em meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos, que falava só de amor Estrela que eu vi brilhando, eu nem sei a cor Onde estão aqueles olhos, que busco pelo mundo afora Quando amanhecer o dia, o sol eu vou embora Onde estão aqueles olhos, que trago na imaginação Seu brilho invadiu meu quarto e meu coração São azuis, são azuis, verdes, negros eu não sei Mas são castanhos aqueles olhos, que eu amei Pois são azuis, são azuis, verdes, negros eu não sei Mas são castanhos aqueles olhos, que eu amei Alô Luciano Oveio, aquele abraço meu querido Só por ela que eu assisto, todos os capítulos da sua novela Meus olhos choram de emoção, para meu coração Quando ela pinta na tela Toda revista de fofocas, que fala sobre artistas Eu compro e leio pravela e sabe mais, como estará sua vida Ela é minha atriz preferida, é a mulher da minha vida Que brilha na televisão Eu sou fã de carteirinha, porque ela é minha rainha E dona do meu coração É só por ela que eu assisto E repito os seus seriatos É só por ela que eu frequento a todo tempo Suas peças de teatro Toda cena que ela contra a cena Mexe com a minha emoção Cada papéis que ela faz Me deixa mais, cada vez mais apaixonado Você é minha atriz preferida É a mulher da minha vida Que brilha na televisão Eu sou fã de carteirinha Porque ela é minha rainha E dona do meu coração Você é minha atriz preferida É a mulher da minha vida Que brilha na televisão Eu sou fã de carteirinha Porque ela é minha rainha E dona do meu coração Alô, Luciano Gouveia O forte abraço de Rocha Aqui no Estúdio LG Gravando ao vivo Um beijão no coração De você, minha filha Railda E a mulher da minha vida Música Música Eu estava no trabalho Quando o telefone tocou Uma voz tão linda Que me chamava de amor Peguei seu endereço E saí em disparada Ao chegar em frente à casa A menina estava arrumada Tentei todo feliz Mas ali tinha um nicho escondido Estacionei o meu carro Em um lugar proibido Quando eu voltei feliz A solidão em mim encostou Foi isso meu carro O guincho meu me arrastou Foi isso meu carro O guincho meu me arrastou Foi o guincho Você não lembrou Que esse carro era meu Em busca de um amor Foi o guincho Você não tem coração Que me deixa sozinho E leva meu carro Eu estava no trabalho Quando o telefone tocou Uma voz tão linda Que me chamava de amor Peguei seu endereço E saí em disparada Ao chegar em frente à casa A menina estava arrumada Entrei todo feliz Mas ali tinha um guincho Mas ali tinha um guincho escondido Estacionei o meu carro Em um lugar proibido E quando eu voltei feliz A solidão em mim encostou Foi isso meu carro O guincho meu me arrastou Foi isso meu carro Foi isso meu carro Foi o guincho meu me arrastou Foi o guincho Você não lembrou Que esse carro era meu Em busca de um amor Oh, guinjo, você não tem coração De me deixar sozinho, eleva meu carrão De me deixar sozinho, eleva meu carrão De me deixar sozinho, eleva meu carrão Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Vê cá comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Vê cá comigo, eu quero te amar Quando você está comigo, você pensa nele Quando você está com ele, se lembra de mim Eu não posso aceitar um coração dividido Não sei se você gosta dele Ou gosta de mim Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Vê cá comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Vê cá comigo, eu quero te amar Dentro do seu coração não tem lugar pra dois Será que você não tem medo de sofrer depois? Eu não consigo entender Eu não consigo entender o seu jeito de amar Amor a três, eu já te falei Eu não posso aceitar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Vê cá comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Vê cá comigo, eu quero te amar Quando você está comigo, você pensa nele Quando você está com ele Quando você está com ele, se lembra de mim Eu não posso aceitar um coração dividido Não sei se você gosta de mim Não sei se você gosta dele ou gosta de mim Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Vê cá comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso aceitar... Não sei se você gosta dele ou gosta de mim Ou eu, diz afinal com quem vai ficar Ou eu, diz afinal com quem vai ficar Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu, desafinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Eu vou beber, 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 pra esquecer Aquela ingrata que foi-se fora e me deixou Ela partiu chorando, sem saber pra onde ir Volte, gatinha, que eu ainda te espero aqui Foi com isso olhar, que você me conquistou Foi com isso olhar, que meu coração por você se apaixonou Mas é que eu vou beber, 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 pra esquecer Aquela ingrata que foi-se fora e me deixou Ela partiu chorando, sem saber pra onde ir Volte, gatinha, que eu ainda te espero aqui Eu vou beber, 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 pra esquecer Aquela ingrata que foi-se fora e me deixou Ela partiu chorando, sem saber pra onde ir Volte, gatinha, que eu ainda te espero aqui Foi com isso olhar, que você me conquistou Foi com isso olhar, que meu coração por você se apaixonou Mas é que eu vou beber, 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 pra esquecer Aquela ingrata que foi-se fora e me deixou Ela partiu chorando, sem saber pra onde ir Volte, gatinha, que eu ainda te espero aqui Aê, Luciano Morreia, Lelo Rocha, aqui ao vivo Para todo o Brasil Contato para o show 073-98-58-1493 Com Lelo Rocha Juntamente com Luciano Gouveia, meu patrão Segura, você tá vendo aquela cama de casal Desmotada, encostada na parede Naquela cama já fui feliz com alguém Hoje eu durmo sozinho numa rede Já coloquei seu nome na internet www.com.br Que ama Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama Pois quem será a pretendida com esse amor sensacional Você me manda, se o Emil é tal, me liga Pra estrear a minha cama de casal Pois quem será a pretendida com esse amor sensacional Você me manda, se o Emil é tal, me liga Pra estrear a minha cama de casal Você tá vendo aquela cama de casal Desmotada, encostada na parede Naquela cama já fui feliz com alguém Hoje eu durmo sozinho numa rede Já coloquei meu nome na internet www.com.br Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama Oi quem será a pretendida com esse amor sensacional Você me manda, se o Emil é tal, me liga Pra estrear a minha cama de casal Oi quem será a pretendida com esse amor sensacional Você me manda, se o Emil é tal, me liga Se o Emil é tal, me liga Pra estrear a minha cama de casal É com você Luciano Estúdio LG Lino Rocha aqui justamente Luciano Gouveia Se o Emil é tal, me liga Você me manda, se o Emil é tal, me liga Você me manda, se o Emil é tal, me liga Você me manda, se o Emil é tal, me liga Ô Índia Ô Índia Quando voltará Quando voltará Você é a Índia que eu quero Eu não me desespero Eu não me desespero, se não a encontro Ô Índia Ô Índia Ô Índia Quando voltará Quando voltará Você é a Índia que eu quero Você é a Índia que eu quero Eu não me desespero, se não a encontro Quando eu me aposto em seus braços Me entrego o cansaço Até fico tonto Eu preciso me dar meu amor E sentir seu calor Como antigamente Eu preciso falar com seus pais Para que ele aceite o nosso casamento Ô Índia Ô Índia Onde andarás Ô Índia Ô Índia Quando voltarás Ô Índia Onde andarás Ô Índia E Quando voltarás Ô Índia Quileno Rocha ao vivo No estúdio Luciano Boveia Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito esta dor Que se aborçou De mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando a minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer Mas não vou cuidar de mim Pelo mundo ou pelo avesso Pelo amor de uma mulher Não me pergunte se eu choro Quando estou apaixonado Com você eu sofro e choro Qualquer hora onde vou Tô falando que eu sou brega Estou fora de moda Mas isso não me incomoda Bebo e choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito esta dor Que se aborçou de mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando a minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer Mas não vou cuidar de mim Pelo mundo ou pelo avesso Pelo amor de uma mulher Não me pergunte se eu choro Quando estou apaixonado Com você eu sofro e choro Qualquer hora onde vou Tô falando que eu sou brega Estou fora de moda Mas isso não me incomoda Bebo e choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito esta dor Que se aborçou de mim Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar O que vai dar Outro dia, outra noite, sem você Tô tão louco, com desejo de te ver Seu jedinho e o carinho Que você me dá Amor, tô morrendo Por favor, vem correndo Preciso te amar Estrela de luz, que me seduz Que me conduz A fazer amor Beijei tua boca e senti Rosto de mel Eu fui lá no céu Junto com você Estrela de luz, que me seduz Que me conduz A fazer amor Beijei tua boca e senti Rosto de mel Eu fui lá no céu Junto com você Simbora, Luciano Correia Outro dia, outra noite, sem você Tô tão louco Estrela de luz Estrela de luz Que me seduz Que me seduz Que me conduz A fazer amor A fazer amor Estrela de luz 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 Com o celeste da noite, murmura o nome dela É com você Luciano Linoche ao vivo Ontem eu chorei demais O quanto eu nunca tinha chorado Ao ver as águas daquele rio Recordei muitas coisas do passado Recordei quem me faz sofrer Essa dor que ao pouco me consome Parece que até as águas do rio Sempre murmurem e vivem falando meu nome Eu já não tenho calma, fico atormentado Sei que não consigo esquecer mais aquela Porque até as águas O vento no espaço Com o celeste da noite Murmura o nome dela Eu já não tenho calma, fico atormentado Eu sei que não consigo esquecer mais aquela Porque até as águas O vento no espaço Com o celeste da noite Murmura o nome dela Linoche ao vivo pra vocês Eu já não tenho calma, fico atormentado Eu já não tenho calma, fico atormentado Chorei demais haver um companheiro Fazer as suas horas derradeiras Com a medo e não perder um amigo Mesmo que seja medo de madeira Eu fui embora, mas deixei alguém Para cuidar com boas maneiras Hoje eu vejo todo abandonado Todo quebrado e machucado a faineira Se eu pudesse eu não teria ido Pensar a vida lá na capital Eu sou de carro, todos já morreram E desmancharam o velho curral Se eu pudesse eu não teria ido Pensar a vida lá na capital Eu sou de carro, todos já morreram E desmancharam o velho curral E desmancharam o velho curral Já doeu, as tiradeiras já não prestam mais E o ferrão desapareceu Meu coração já desculpa santo Revive o sonho que já se perdeu Se eu pudesse eu não teria ido Deixar a vida lá na capitão Eu vou de carro, todos já morreram E desmacharam o velho curral Se eu pudesse eu não teria ido Deixar a vida lá na capitão Eu vou de carro, todos já morreram E desmacharam o velho curral Cada casinha no areamento Tá me picado e tudo apodreceram E os casins estão carichados O tamboeiro currado As tiradeiras já não prestam mais E o ferrão desapareceu Meu coração já desculpa santo Revive o sonho que já se perdeu Se eu pudesse eu não teria ido Deixar a vida lá na capitão Eu vou de carro, todos já morreram E desmacharam o velho curral Se eu pudesse eu não teria ido Deixar a vida lá na capitão Eu vou de carro, todos já morreram E desmacharam o velho curral Meus bois de carro, todos já morreram E desmacharam o velho curral Meus bois de carro, todos já morreram E desmacharam o velho curral Valeu Luciano Gouveia! Gosto demais das madrugadas Gosto demais das noites escuras Ando chorando, bebendo e fumando Para esquecer uma criatura E há muito tempo me abandonou Por ter ciúmes e louca paixão Hoje eu vago nas noites sozinho Sou um vagalume na escuridão Se tem bem não durmo, se durmo eu sonho Acordo que estoune o seu nome a chamar Grito bem alto e porém não me adianta Por que nesse instante tão longe ela está Fico preocupado só por não saber Se meu rival está vivendo bem Porém se um dia ela te abandonar Sei que ele vai ser vagalume também Gosto demais das madrugadas Gosto demais das noites escuras Ando chorando, bebendo e fumando Para esquecer uma criatura Que há muito tempo me abandonou Por ter ciúmes e louca paixão Hoje eu vago nas noites sozinho Sou um vagalume na escuridão Se deito e não durmo, se durmo eu sonho Acordo que estoune o seu nome a chamar Grito bem alto e porém não me adianta Por que nesse instante tão longe ela está Fico preocupado só por não saber Se meu rival está vivendo bem Porém se um dia ela te abandonar Sei que ele vai ser vagalume também Porém se um dia ela te abandonar Sei que ele vai ser vagalume também Porém se um dia ela te abandonar Sei que ele vai ser vagalume também Valô Luciano Roberto Lino Rocha Grande abraço pra meu empresário Sandy Móveis do Valentim Aquela abraça de Móveis de coração pra você Meu querido Guilherme Rocha Aqui meus agradecimentos pra você Valeu! Um certo dia quando eu vinha de viagem Trouxe na minha bagagem um presente pra você Era um vestido muito lindo, era vermelho Eu cobria seu joelho, como eu gosto de te ver Com emoção eu escolhi até a cor Pra você meu grande amor, pra gente passear Te ver bonita era tudo que eu queria Mas você na covardia não usou pra me mostrar Vestido vermelho, que desengano Cobrindo o corpo de quem eu amo Porque traiu-me, sujou meu nome A meu castigo, ela usa o vestido Para sair com outro homem Um certo dia quando eu vinha de viagem Trouxe na minha bagagem um presente pra você Era um vestido muito lindo, era vermelho Que cobria seu joelho, como eu gosto de te ver Com emoção eu escolhi até a cor Pra você meu grande amor, pra gente passear Te ver bonita era tudo que eu queria Mas você na covardia não usou pra me mostrar Vestido vermelho, que desengano Cobrindo o corpo de quem eu amo Porque traiu-me, sujou meu nome A meu castigo, ela usa o vestido Para sair com outro homem Dê no rosto que é ao vivo Pra meu grande amigo Falcão Rádio Piau FM É com nós menino Ei Luciano Gouveia, você tá voltando pra estourar menino E aí E aí E aí E aí Música Pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor me se me deixa em paz Pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor me se me deixa em paz No tempo que eu te amava, você me machucava e me abandonou Agora eu já parte pra outra, por favor me se me esquece Eu já tenho outro amor Oi pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor me se me deixa em paz Agora eu já posso sorrir e sair por aí no meio da multidão Por isso agora encontrei quem eu tanto procurei Para tomar meu coração Oi pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor me se me deixa em paz Oi pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor me se me deixa em paz Essa música especial, com um grande patrocinador forte também do Valentim Meu amigo Guilherme, sempre tá comigo lá de pé Ou aquele abraço Guilherme, meu querido Essa é especialmente pra você Tempo que eu te amava, você me machucava e me abandonou Agora eu já parte pra outra, por favor me se me esquece Eu já tenho outro amor Pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor me se me deixa em paz Pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor me se me deixa em paz Eu já parte pra outra, por favor me se me deixa em paz Eu já parte pra outra, por favor me se me deixa em paz Valeu Luciano Gouveia, aqui com o Leno Rocha ao vivo Eu já parte pra outra, por favor me se me deixa em paz Eu já parte pra outra, por favor me se me deixa em paz Eu já parte pra outra, por favor me se me deixa em paz